Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de NURSE! A nossa querida, conhecida como a melhor killer do jogo, e a minha favorita, essa killer é excelente, ela tem o poder de dar os blinkzões, ela é extremamente difícil de jogar, porém ela é muito, muito, muito forte, ela domina partidas de forma grotesca e eu tô usando uma build muito boa pra isso aqui, pra... Dá uma diferenciada muito boa pra NURSE e usar o poder dela ao meu favor, mano! E eu vou jogar nessa nova resolução, né, então vamos ver como é que eu vou me sair, jogando nessa resolução aqui, que eu nunca joguei, mano, então vamos ver como é que nós vamos se sair aqui, meu irmão! Quer dizer, eu joguei algumas vezes sim, em live, mas foram muito poucas, vamos ver como é que a gente se sai, mano! E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu decidi trazer dessa vez pra vocês, tá bom? O Barbecue e o Shadowborn são perks que eu sempre uso, porém, MonitoraBills e Tinkerer são outros dois perks que eu vou explicar pra vocês, exatamente como eles funcionam e o porquê de eu estar usando eles. Essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancha um survival, eu vou esquentar pelo menos uns 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn, tá bom? Pra aumentar meu campo de visão, pra mim esse perk é essencial pra Nurse e eu sempre uso ele nela, porque é muito bom. Aqui eu vou com o MonitoraBills e que ele tem também a função do Shadowborn, porém, ele só funciona nesse negócio do campo de visão quando eu tô em chase, por isso que eu tô usando o Shadowborn junto com ele. Mas eu tô usando esse perk justamente pro raiz terror, porque diminui meu raiz terror quando eu não tô em chase com ninguém, pra conseguir dar um blinkzão no gerador de longe e pegar um cara no cast, pegar de surpresa, então... Funciona muito bem esse perkzinho pra ela, eu usava há muito tempo atrás e não deixa de ser excelente ainda esse perk pra ela e eu tô usando dessa vez, fechou, mano? E pra completar nossa buildzinha aqui, tô usando o Tinkerer, tá bom? Que basicamente, quando o gerador chega a 70%, me notifica e eu fico sem raiz terror por 16 segundos, então, mano... Zero raiz terror, eu chego lá com o blink do nada, dou catch, dou hit e é perfeito pra ela esse perkzinho aqui, mano. Aqui eu vou com o Kavanah's Last Brief, tá bom? Pra aumentar a distância em que eu vou com o meu blink pra conseguir... Quando não tiver com o Tinkerer ativo, eu vou tá com o MonitoraBills, então eu vou tá bem longe do gerador, meu raiz terror não vai nem começar a tocar pra eles, eu já vou conseguir dar o blinkzão direto no gerador. Praticamente com zero raiz terror também, então, esse... a dorzinha aí funciona muito bem, mano. E aqui eu vou com o Heavy Painting, que tem a mesma função, os dois estacam, então, juntando os dois, o meu blink vai muito longe, então, é bom demais, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho, nesse FPS maravilhoso, meu Deus do céu. Bom, já vi rastro ali, vou ali direto, só bora. Toma. Ah, o cara vai tá no gerador, pode crer, velho. Não esperava que ele já ia tá no gerador, mas tá, vou aqui. Toma. Meu Deus, como não pegou? Meu Deus, como? How, man? How, man? Ok, primeira vez que eu tô jogando de Nerds, que é uma das primeiras que eu tô jogando de Nerds nessa resolução também, velho. Só bora. Beleza, conseguimos uma da um muito rápida, não pelo raiz terror, né, mas sim pela Nerdsia maravilhosa, né. A gente vai pegar os caras de surpresa com você e o raiz terror, vocês vão ver, vai ser lindo, velho. Só bora. Ok. Eu posso já dar um blinkzão pra lá, só que eu tenho que ver qual era a distância que faz tempo que eu não uso esses adornos. Acho que é por aqui, mais ou menos. Nossa, quase que eu dou o catch nele, foi perfeito, mano. Fico pra lá e voltar aqui. Mano, mas nesses cantos aqui tá complicado de enxergar os caras, viu? Carai, tá muito escuro, mano. Que isso, velho? Não sei se é o meu monitor ou se é o jogo, sei lá, mano. Bom, carinha aqui, talvez eu consiga um hit de graça nele, perfeito. Esse que eu queria mesmo, o cara não tá brigando. Então, se eu tivesse com uma outra build lá, esse Jake já estaria, já seria um homem morto. Já salvou direto, ok? Então eu vou só derrubar o Jake, né, já que ele me entregou aqui. Me entregou aqui, né, velho? Fazer o quê? Bom, já viu o mato balançando aqui na minha esquerda, ó. Então tem um cara por aqui, hein. Talvez esteja aqui, ó. Ok, já salvaram. Os caras tudo se farmando, tá? Eu vou deixar eles em paz ali. Deixar eles serem borros quietos, né, mano? Ficar se farmando, velho? Ninguém merece, velho. É uma vingança, um se ligou do outro. Bom, só bora. Já vou pegar essa mina aqui o mais rápido que eu conseguir. Dead Hard. Não consigo nem. Deu tempo de eu usar o Dead Hard, meu. Meu Deus do céu. Esses caras aqui tão metendo louco demais, velho. Esses caras aqui tão metendo louco demais, mano. Ok, só vou derrubar isso aqui então. Ok, eu não entendi o que esses caras tão fazendo. Eles são muito de dar louco, velho. Não entendo nem nada, mano. Passar pela parte mesmo. Sou louco. O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus, mano. As lendas, velho. Ok. Entendi, mano. Ok, salvou a mina aqui agora. É, eu não tô entendendo o que esses caras tão fazendo. Só entregaram mesmo. Dead Hard. É, ok. Que bom que ele tá querendo me lupar agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrás dele e vou deixar a mina relar geral ali. Pra reerguer a partida, pra não ser um bagulho tão tosco também, né, velho. Ei, pegar ele aqui suave. Nossa, eu tô impressionado que eu tô conseguindo jogar de noite nessa resolução, mano. Caramba. Vambora, velho. Perfeito, perfeito. Blink. Bom, agora eu vou enganchar ele aqui mesmo. Deixa o pessoal ver. Já tudo se relou lá bem rápido. Caramba, bem rápido. Será que eles tão com a Yorga na live? Por isso que se relou bem rápido. Pode ser. Faz sentido eles estarem se farmando. Quer dizer, não é pra tá, né? Mas pode ser o porquê deles estarem se farmando isso, entendeu? Bom, eles já vão salvar direto. Eu vou ligar o Blinkz aqui. No máximo. Já vou vir pra cá. É essa mina que eu queria mesmo. Pode crer. Eles vão querer se matar. Não tô entendendo o que eles tão fazendo. Eu vou só pegar essa mina aqui então. Tão entregando aqui, velho. Não tô entendendo, velho. Mas ok, né, mano. Ok. Só vou aproveitando aqui, né, mano. Ela tá com a pallet. Vou dar a volta pra aqui. Ele já vai salvar ela propriamente. Vou derrubar ele aqui então, ok. Ela vai querer rir lá. Eu vou enganchar esse cara aqui. Ok, velho. Que doideira. Noto dei, né? Na frente do gancho eu não vou deixar, né, mano. E salvou ele aqui. Beleza. Vou derrubar ela aqui. Agora eu vou pegar ela aqui. Não tô entendendo nada. Ela vai ter desce par. Mortal Time ou Metal of Man. Ó, o cara tá no gerador. Será que eu pego ele lá? Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Ativou meu Tinkerer. O cara tá me seguindo aqui atrás. Mas eu caguei, velho. Eu vou só subir lá mesmo. Perfeito. Pegamos ela de surpresa aqui. Nice pra caralho. A gente vai muito longe, velho. Você tá doido, mano. Ativou o Tinkerer ainda. Zero raio de terror. A gente pega ele GG, mano. Ai, que delícia, velho. Acho que era trollado isso aqui. Mas a build só tá funcionando bem, velho. Ó, ok. É, ele deve entrar só aqui pra salvar mesmo. Não vou deixar salvar. Ah, beleza. Ela saiu sozinha por si só. Entendi, né? Entendi, velho. Eu pedi essa ideia só pra enganchar ele. Obrigado, velho. É muito solidário. É muito obrigado mesmo. Tamo junto, caralho. Agora eu vou vir aqui nela. Dead Hard. Ok, not today. Vou só enganchar quem tá agora. Será que ela vai ter DS? Ou o cara vai tá por aqui? Pode ser, mano. Vamos ver. É, ela tem DS. Ok. É bom que a gente tem mais uma chasezinha. Ah, ela errou o time. Agora é só pegar ela aqui, né? Aí sim. É lenda, né, velho? O cara ficou pra me estourar. Errou e ainda caiu. Meu Deus do céu, velho. Os caras trollaram muito isso aqui. Eles ficaram zoando, mano. Aí é bando de papaca. De papaca, mano. Caraca, por que essa pedra tá tão bonita, velho? Será que a 3080 faz o jogo ficar mais bonito? Depois eu vou pesquisar sobre isso, velho. Talvez, viu, mano? Bom, eu vou enganchar ela aqui. Só vim atrás do nosso querido amiguinho Jake. E toma. Eu vou pra próxima partida logo, viu? Ok, bora lá. Bora lá, velho. A pena é lixo. Deixa eu coçar o nariz aqui e só bora. Uma penha delícia, mano. Uma penha delícia. É bom de jogar nele. Só bora. Dá pra pegar os caras de surpresa aqui. Tem muita parede. Então, eu vou tentar fazer isso agora. Bom, já vi que tem gente lá. Então, eu ia arriscar aí naquele gerador. Realmente, tem um cara lá. Se eu vim por aqui. Legal, Blink. Sem ela... Será que ela já me viu, droga? Ah, não. Só uma tinha me visto. A outra, não. Talvez eu fosse pegar ela de surpresa, então. Droga. O Manitra Billson não deixa tocar uma de terror. Se eu não ficar na visão dos caras, eles não sabem, velho. Simplesmente não sabem. Mal que não é isso, eu sou o Dead Hard. Pode querer saber que ela ia ter. Porque ela ficou me olhando. Vou só ligar o Blinkzão. Vim pra cá direto. Perfeito. Só bora. Vai ter um cara por ali. Eu vou tentar dar um Blinkzão direto. Quer ver? Tenta ver se dá certo. Ah, droga. Ele viu que eu ia vir pra cá. Bosta. Bosta. Ele correu pra lá, ó. Eu vou passar por aqui. Eu vou cortar a vudinha por aqui. Ele voltou? Ele vai reto só. Eu vou dar um Blinkzão nele. Vou pegar um Ritzinho só nele aqui, velho. E vou pegar a mina lá no chão. Só deixar ele machucado mesmo. Já vão acabar aquele vinho lá. Não vai ter jeito. Caramba. Ok, mano. Como é que ela errou tão rápido, velho? Será que a mina tem Unbreakable? Ah, era Unbreakable. Ela deixou o Unbreakable no 9-9. Pode crer. Poripá, poripá. Bom, vou botar ela no Baseman aqui, então, velho. Não tem como destruir gancho do Baseman nessa caixinha aí. Essa caixinha aí pronta pra destruir um ganchinho meu. É, eu tô ligado, miguel. Eu tô ligado na tua, pô. Ligou o Shinkerer lá, mas não tinha muito o que fazer, mano. Eu tô brincando ela direto. Nossa, perfeito, mano. Sem ela ouvir o rastro de terror, eu simplesmente apareço na tela dos caras. Não tenho o que fazer, mano. Eu simplesmente apareço. O cara entra em choque, velho. Muito bom, mano. Só bora. Perfeito, velho. Bom. Tem um ganchinho por aqui. Perfeito. Porque já vão estar salvando a mina lá. Tá vendo? Tem rastro ali, ó. Já vão salvá-la. Eu vou brincar direto daqui, lá pro chão. Ah, não, não, não. Tinha que ter carregado um pouquinho mais. Eu sou burro. Eu fui burro agora. Tinha que ter carregado um pouquinho mais. Não adianta. Ai. Foi reflexo, velho. Ela tocou a palha, tipo, pro meu lado. Não entendi nada, mano. Dead rádio. Vou só deixar essa mina aqui no chão, porque é ela que tá lá no gancho, né? Então, vou me evitar. Agora eu vou lá no gancho, que eu sei que vão estar salvando. All right. Estou vendo essa calcetinha aqui, que foi ela que salvou. É ela que não foi pro gancho ainda. É ela que eu queria, né? Desde sempre. A mina é uma lenda e eu fui uma lenda junto, velho. Meu Deus do céu, mano. Ok. Beleza. A mina vai pra lá. Eu vou dar um blinkzão direto pra cá, vai. Vou nela. Vou brincar pra cá, vai. Ela voltou? Nossa. Eu achei que ela tinha voltado, mas ela só foi reta. Eu não sei como é que eu não acertei esse hit, então. Mano, eu vou só de sacanagem pra lá ser janela aqui. Toma, então. Ah! Se não fosse essa caixa aqui, eu tinha pego o hit. Eu fui certinho, mano. Droga, a caixinha me prendeu ali. Bruh! Ela voltou? Bro, eu sou um bosta, velho. Eu sou um bosta. Eu sabia que ela ia voltar, mano. Por que que eu fiz isso, velho? Vou dar um blinkzão pra cá. E é perfeito. É bom que dá uma alterada no tempo do 10. Eu não sei se ela vai ter ainda. Não sei nem se ela foi pro gancho, pra ser sincero. Eu acho que nem, na real, viu? É, ela foi. Deixa que é tudo que eu falei. Bom. DSzão, então. A gente vai dar um blinkzão nela aqui. Ela volta no blinkzão. Então é só dar um blinkzinho mais curto. Que aí ela vai voltar. A gente só dá o segundo e GG. Bom, agora sim. Vamos pegar ela aqui. Counterando o DS. Já a Nantzinha tem esse poder de counterar o DS super fácil, tá ligado? Agora vamos lá. A estratégia da build, que é tentar pegar os caras de surpresa. Só bora. Vai ter um cara lá. Talvez eu consiga pegar. Vou dar um blinkzinho só. Vou ficar por aqui. Não vou olhar pra lá. Agora eu vou simplesmente pegar aqui. E dar um blinkzão ali. Talvez certinho. Ah, o cara vazou daqui. Ele viu que eu ia vir pra cá, então. Talvez pelo gatinho. Ou ele simplesmente me viu mesmo. Pode ser. Bom, a mina aqui. Se esconde a Nantzinha. Acho que eu não te vi, miguinha. Acho que eu não te vi, miguinha. Ah, eu tô nessa doação. Mas eu te vejo aí. Jogo escuro. Não dá consigo ver. Não sei como, velho. Meu Deus. Perfeito, mano. Consegui uma dá um hiper super rápido. Ela tentou me beitar ali. Não deu certo. Então GG pra ela. Agora eu vou tentar chegar ali com um blink super rápido. Talvez. Eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que ela vai rilar a tempo. Rilou. Vou tentar chegar aqui agora. Uh! Ah, não foi, velho. Mas cheguei do nada. Certeza que ela não tava ouvindo o meu raio de terror. Simplesmente cheguei. Ok. Não sei por onde ela foi. Vou dar um blink nas cegas aqui. Não é bom dar blink nas cegas. É bom que você simplesmente fica andando. Aí quando você achar o cara, aí sim você blinca, tá ligado? É, agora eu vou... Não vou te dar o segundo. Ela voltou. Ó, perfeito. Agora eu vou dar o blink. Ela vai dar o dead hard. Fora do segundo. E aí derrubou ela. Perfeito, mano. Só bora. Ah, achei que poderia ter ativado o tinker ali. Mas não, não ativaram. Foi só uma exclusão de gerador mesmo. Esse gerador aqui logo, logo vai tá acabando. O cara pulou a palete ali. Ele pulou pra fora ou ele pulou pra dentro? Não sei o que ele fez agora, mano. Se eu ser sincero. Tem um cara lá se rilando. Eu vou dar um blinkzinho pra cá. Ah, o cara pulou a palete. Eu vou quebrar essa chaga aqui então, vai. Dá aquela quebradinha porque pode me atrapalhar um pouquinho essa palete. Bom. Vou dar um chuchinho aqui então pra dar aquela voltajinha no jane, né? Não tem por que não chutar. Agora o bagulho é olhar o gerador. Tem cara ali? Tem, ó. Vou ficar aqui atrás do bagulho. Dá um blinkzão direto. Tá aqui pra cá. Nice, velho. Perfeito. Ativou meu tinker. É onde? Não vi o gerador. Na hora que eu tava vindo, esse cara ativou então. Não deu tempo. Ele vai acabar o jane de qualquer forma. É o jeito fazer o quê? Pra conseguir derrubar o cara. Tamo safe. Pelo visto, tá os dois pra lá, mano. Porque tinha um cara se rilando. Tem um cara aqui, pode crer. Eu vou dar um blinkzão pra cá direto. Não. A pedra não deixou. É nela que eu vou mesmo. Vcou pra cá? Agora eu vou dar um blinkzão pra cá. Perfeito. Ah, ela tem dead hard, né? Pode crer. Mas o blink foi certo. Só o dead hard que cair um tera, né? Dead hard contra a nurse é estupidamente forte, velho. Cê tá doido, mano. Nossa senhora. Cê tá doido. Conseguimos, velho. Perfeito. Essa aqui foi a que salvou, então. É nela que a gente queria aí mesmo. Eu vou enganchá-la aqui no basement agora. Ver se eu consigo ver os caras no barbecue. Pra dar um blinkzão direto, mano. Com a nossa nurse pra ir embora com o blink, velho. Ele vai estar naquele gen. Talvez eu vou brincar naquele gen lá. Ah, ele sou dead hard. Droga. Nossa, mas eu chego simplesmente do nada, irmão. Do nada. Eu chego do nada, velho. Os caras não têm reação nenhuma, mano. Eu vim nessa mina que esse cara acabou de sair do gancho, então. Vou vim nela mesmo. Ok, não consigo usar dead hard já tempo. Ela sabia que eu esperava, então. Dessa vez eu fiz uma play diferente. Eu simplesmente só saí batendo. Ela quitou porque ficou pitinha. Ela já morria também, então não vai fazer diferença esse kit. Eu vou brincar retão mesmo. Nossa senhora, irmão. Porque eu, tipo, o cara não ouve nem meu raio de terror. Eu simplesmente apareço na cara dele, tá ligado? Muito bom, velho. Cê tá doido. A mina quitando facilitou a minha vida, né? Bom, agora é só subir aqui. Opa. Subimos aqui nas pedras. Nem dá pra subir aqui. Foi cagada mesmo. Agora eu não fazia de onde o outro cara vai estar, mano. Quando acontecer alguma coisa, eu vou... Eu poderia derrubar ele e ir nela. Porém, vamos ser mais legal. Nossa, aqui também volta no blink. Ok. Vou engaixar ele então, daí eu vou no cara. Perfeito, velho. Nice demais, meu irmão. Será que pra onde ele foi, velho? Vamos prestar atenção pra onde ele foi. Acho que ele veio pra cá, mano. Ele veio por aqui, eu acho. Se pá, não sei. É. A mina já morria. Poderia ser derrubado dele sim. Depois, ida nela. Agora dei a chance dele fugir, né? Bom, quando eu achar hatch ou se ele achar, eu volto aqui, mano. Olha o dia que eu somei. Meu Deus, que cagada. Que cagada, velho. Meu amigo. Tá bom, né? Quem sou eu para julgar, né, mano? Quem sou eu para julgar? Bom, agora eu só fico olhando aqui. Agora sim, quando acontecer alguma coisa... Não, não é possível, velho. Eu tô falando pra você que eu tô com a macumba do vídeo não cortar. Eu tô com a macumba do vídeo não cortar, velho. Meu Deus. Blink perfeitinho nele. Nice pra caralho. Eu vi... Ele apareceu ali pra mim porque ele não tava me ouvindo. Tá ligado? Eu tô com essa skin que já é escura. No meio das árvores ali. Ele não tava ouvindo o meu raio de turro, provavelmente. Então, isso mesmo, a gente apareceu ali porque ele não sabia onde eu tava. E aí consegui mandar um blikzinho certinho nele. E GG. Buildzinha funciona perfeitamente bem. Adoro quando a build funciona do jeito que eu quero. Perfeito, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala aí nos comentários Se vocês querem que eu traga mais vezes a dança aí no canal. Que eu amo essa queira. É muito legal de trazer. E eu até me saí bem nessa resolução. Agora é só acostumar mesmo. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal Obrigado.